E aí rapaziada, tudo bom? Seguinte, antes de tudo, eu quero hypá-los. Eu vou deixar todo mundo curioso, tô nem aí. Vou deixar mesmo, vou deixar todo mundo instigado. Peguei uma nova skin, uma nova skin única no mundo, rara, linda, fenomenal. Sério, não só pela raridade e pelo preço. Ela é muito linda, tem sido a minha predileta. Mas eu não vou mostrar agora. Eu tô literalmente aqui pra deixar todo mundo curioso. Não é na má intenção, é simplesmente porque... Eu quero dizer pra vocês que tem algo muito grande vindo por aí que com certeza ninguém imaginava. Cara, mano, eu não tenho palavras pra descrever essa skin que eu consegui. Em breve no canal, em breve. Não tá no meu inventário, na verdade tá, mas vocês não vão conseguir achar. Então pode ir na minha Steam, vocês não irão achar a skin. Por quê? Eu escondi ela em uma dessas três unidades de armazenamento. Então, mano, nem tenta, nem tenta. Só fica ligado no meu canal. Tem algo muito grande vindo por aí. E vocês sabem, sempre que eu consigo algo muito grande, eu retribuo com vocês com um sorteio muito top. O sorteio do vídeo que eu irei revelar essa skin será um sorteio muito top também. Então fiquem ligados no canal porque em breve vocês irão descobrir. Não a minha, nossa nova conquista. Sobre o vídeo de hoje, eu irei falar sobre floats. Porém, não irei falar sobre os menores floats do mundo. As skins sem nenhum desgaste, com float 0.000, sei lá o quê. Não, nada disso. Pelo contrário, eu irei falar sobre as skins com os maiores floats do mundo. As skins super, hiper, mega desgastadas. Elas ficam bem diferentes. Vocês vão querer ver. Então, ó, assiste o vídeo até o final porque além de muito top, ele tá super informativo. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa calma pra vocês, rapaziada. John PeterTV, link na descrição. Não perde a sua oportunidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Como eu já disse, hoje eu irei falar sobre floats. Antes de tudo, eu preciso explicar para vocês o que é float. Eu acho que a maioria sabe, mas até pra quem já sabe o que é float, eu preciso explicar como que funcionam esses números que definem o desgaste da skin. Então vamos lá. Primeiramente, o que é float? Float é o número que define o desgaste da skin. Quanto maior esse número, mais desgastada a ilustração da skin será. Quanto menor esse número, mais inteirona, mais bonita a skin será. Logo na teoria, na teoria e em grande parte. Na prática também, exceto alguns casos, quanto melhor o float, quanto menor o float, mais cara a skin. É importante ter na mente que é impossível ter uma skin 1 ponto alguma coisa. Não. Todas as skins terão float começando em 0. Uma skin Factory New varia de 0.069. E aí uma dízima periódica de 9. Ou seja, 0.069, 9, 9, 9, 9, 9. Até 0.0000, entendeu? 0.070 já é Minimalware. Que vai até 0.149. 0.150 já é Field Tested. E Field Tested vai até 0.380. 0.380 até 0.450 é Well Worn. E 0.450 até, no máximo, 1.0, na verdade é 0.0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Nada mais é do que o maior desgaste possível para uma skin. Todas as skins e todos os floats, depois do ponto, ou seja, depois do 0 ponto, possui 20 dígitos. Até hoje, não existe nenhuma skin Factory New com 20 0s depois do ponto. Na verdade, nem perto disso. Como também não existe nenhuma skin Battle Scare com 20 9s depois do ponto. Mas temos algumas com muitos 9s depois do ponto. Que são as skins mais desgastadas do mundo. E é sobre elas que iremos falar hoje. Mas, obviamente, que eu não vou deixar minha cara linda aqui enquanto eu falo. Vamos com gameplaysinha de fundo. Porque assim fica muito mais legal. Recentemente, a Valve lançou a caixa Prisma 2. E nessa caixa, tivemos a adição de uma linda skin de Mac 10. A Mac 10 Disco Tech. Que é aquela skin holográfica que muda de cor de acordo com a luminosidade do local. E recentemente, pesquisando sobre essa skin de Mac 10, eu descobri que dropou uma StatTrak Battle Scare com um dos maiores floats do mundo das skins. Envolvendo todas as skins, inclusive. O float dessa Mac 10 nada mais é do que 0.9999996. E aí, um monte de número que já não importa mais. O que importa mesmo são os 5 9s que aparecem no float depois do ponto. Mano, eu tenho certeza absoluta que pelo menos nos próximos meses, não terá nenhuma Mac 10 Disco Tech com um float marquês. Só pra vocês terem uma ideia, essa daqui é uma Mac 10 Disco Tech Battle Scare normal. Com um float ali próximo de Wellwarn. Float 0.46. E essa daqui é a Mac 10 Disco Tech com o maior float do mundo. A Mac 10 Disco Tech mais desgastada de todas. Olha o float disso. Mano, é impressionante. Muda tudo, né? Mas se você acha que essa é a skin mais desgastada do CSGO, não, existem outras skins de outras armas que são mais desgastadas do que essa. Estarei aqui mostrando para vocês as 10 skins com os maiores floats do mundo. As 10 skins mais desgastadas do mundo. Detalhe, dessas 10, 6 pertencem a uma única pessoa, que é um cara conhecido como McLaren. Um colecionador que simplesmente... Coleciona, é óbvio, né? Normalmente, cachorro. Colecionador coleciona mesmo, burrão. Ele basicamente, rapaziada, coleciona as skins mais desgastadas do mundo. Ele não possui todas as mais desgastadas do mundo, mas, grande parte, pertence a ele. Na décima posição, M41S Flashback. Olha o float. Olha o float, amigo. Simplesmente 6 noves depois do ponto. E o que eu achei curioso é que essa skin é tão desgastada que praticamente toda a tintura desgastou, ficando apenas as mensagens, as escritas. Porque, para quem não sabe, essa mesma skin, em Battlescares, com o float não tão alto, é mais ou menos assim. Essa aqui possui o float 0.56. Float bem menor. Continuando a nossa lista, aqui é uma skin muito bonita. USP Cortex, StatTrek, Battlescares, com também 6 noves depois do ponto. Também pertence ao McLaren. Olha só, rapaziada. Olha só. Dá aquele ligue no float. StatTrek ainda. E ele colou 4 adesivos da Hellraiser, holográficos de Katowice 2015. Adesivo caro. Vou mostrar essa skin aqui em Factory New para vocês darem uma olhada de como muda. Factory New, Battlescares, Battlescares, com o maior float do mundo, envolvendo skins de USP. Na oitava posição, Pepe Beezon Embargo. Olha só, o float disso daqui. Uma skin até que recente, mano. Chegou no CSGO dia 18 de novembro, junto com a Operação T.A. Fragmentada, na verdade, a caixa da Operação T.A. Fragmentada. Ela, em Factory New, é assim. Bem interessante, inclusive. Em Battlescares, com o maior float do mundo, incluindo skins de Pepe Beezon, é assim. Sétima posição, Aug. Tríquia. Olha que negócio feio, irmão. As outras até dá para engolir isso daqui. Muito feio. Sem graça. Sexta posição, Tech Nine, Fubar. Exatamente essa que você está vendo na tela. Reparei que, nessa skin aqui, em específico, o que muda é o brilho. A tinta da ilustração não desgasta, é mais o brilho mesmo, assim como outras skins do CSGO, como a WP Medusa, por exemplo. Enfim, tá aí. O que vocês acharam? Eu achei uma merda. Chegamos no top 5, e eu vou ser bem rápido aqui, porque eu quero mostrar algo mais legal no final do vídeo, que não está nessa lista. SSG08, Matapombo, Scout, Abismo, Stathtrack. E, mano, essa skin muda muito de Battlescare para Factory New. Então, dá um link nessa Battlescare, sei nem que cor é essa, qual o nome dessa cor. E olha uma em Factory New, mano. Diferente, né? Parece até outra skin. Fora que essa skin possui diversos patterns diferentes. E esse pattern aqui que vocês estão vendo, parece que o Wolverine arranhou assim, meio da skin. Pior que parece, né? Não sei se eu estou viajando muito, o que vocês acham? M44, Magnésio, essa skin que é bonita, barata, eu acho linda. Essa skin Factory New, até que é bonitinha. Vamos agora para o top 3. Terceiro lugar, K47, Elite Build. Está no inventário privado, rapaziada. Então, não tem como inspecionar lá para vocês. Em segundo lugar, MP9, Black Sand. Essa não está no inventário do McLaren, mas está no inventário público, então vai dar para inspecionar. E, mano, está aqui um exemplo de skin resistente, porque está inteira. Tipo assim, não está 100%, mas grande parte de sua ilustração está bem visível ainda. Mesmo com esse float aqui, que nada mais tem do que 6, 9 depois do ponto, porém depois vem com 2, 8, que são números altos também. Insano. E na primeira posição, um item que já apareceu nessa lista, mas não tivemos como inspecionar. Mas agora dá. Na primeira posição dá. K47 Elite Build pertence ao McLaren, e ele colou alguns adesivos nessa skin que a deixou maravilhosa. Então está aí para vocês a skin com o maior float do mundo, a skin mais desgastada do mundo. O que vocês acham? Eu achei legal, mano. É uma K47 preta. Parece uma K47 Vanilla, porém com a parte da madeira preta. Parece que pegaram uma K47 Vanilla, jogaram no fogo, deixaram torrando lá por um tempo, aí a madeira virou carvão e a parte de aço ficou só com umas marquinhas de queimado. Mano, fenomenal. Aí essa skin tinha um adesivo também que desgastou e ficou, né? Só o nome ali. Mano, achei fenomenal, rapaziada. Achei fenomenal, de verdade. Não parece uma Elite Build. A Elite Build, para quem não sabe, em Factory New, ela é assim, então ela tem ali uns detalhes em laranja. Ela é preta no geral, com cinza. E assim nem parece a mesma skin, né, rapaziada? Olha o float disso. Como eu disse durante o vídeo, algumas skins não têm desgaste. Ela muda apenas o brilho conforme o float aumenta. A mais famosa, que se encaixa nesse exemplo, é a WP Medusa. Então veja bem, eu tenho aqui uma WP Medusa no meu inventário. É uma WP Medusa Factory New. Prestem atenção nela. E temos aqui agora uma WP Medusa Field Tested. Não muda nada. É que essa daqui não tem um Chrome Foil, mas em desgaste é a mesma coisa que a minha. Porém, a Medusa, quando se encontra em Battlescare, com um float muito alto, temos aí a famosa Green Medusa. Que ela não fica totalmente verde, porém, principalmente ali na região da Medusa, ganha um tom esverdeado. Não fica verde. Ganha um tom esverdeado. Então vai aí uma curiosidade pra vocês. Essa daqui é a WP Medusa, com o maior float do mundo. 0.999. E sim, a Medusa ganha ali alguns tons esverdeados. Essas bolinhas que vão junto com o cabelo da skin principalmente. Enfim, tá aí uma curiosidade. Enfim, rapaziada, só pra lembrar a todo mundo que aqui no canal Cachorro 1337 temos vídeos todos os dias, então se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias no canal às 9 horas pra dar pra ver nenhum vídeo. É isso aí, mano, eu vou contar por aqui. Ah, antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Achou que esse vídeo não teria sorteio? Tem sim. Três skins de agentes. Já vou até pegar aqui pra vocês, ó, um agente Malik, um agente Ava e um lobo negro. Fechou? Deixa eu retirar. pra participar do sorteio de um desses três agentes. Like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram o meu abacachorro 1337 estaria escolhendo três pessoas. E, mano, já no vídeo de amanhã eu mostro eu enviando as skins pro vencedor, fechou? É isso aí, rapaziada. Obrigado por me deixar o final. Eu e o meu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo pra um abacachorro 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.